Vamos lá rapaziada, três anos de sucesso, pra gente curtir o som do grafite, todo mundo no acento! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais Luzes nascipliciais, cadê a noite preta? Eu saio da cidade, procuro só a escuridão A purificação da calada da noite, da noite preta Calada a noite preta, noite preta Calada a noite preta, noite preta Cala na noite preta Fecho os meus olhos Baquei a perna em um coração Medidos entre o sinal Na calada da noite preta Deus, Deus, Deus Aonde eu se pará A noite preta Vou me pregar Cala na noite preta Cala na noite preta Calada, noite preta Calada, noite preta Noite preta Calada, noite preta Noite preta Calada, noite preta Lembrando que essa festa Se apresenta em gravações A Grafita Terceiro ano Foda Grafite E a Grafita presente Com a gente Um abraço ao nosso amigo Vaca Baterista Grafite Vamos lá Música A Inocência, violência, vítima e o réu A desplicência, consciência, vítima e o céu A cada avanço da ciência Ao retrocesso a carência Que o futuro do país seja a mão que diz Ou se quer uma ajuda ou se quer que a gente tem de tudo e a gente tem E a fome mata lentamente E a fome mata lentamente Criança pela nossa frente E a vergonha e a tristeza É tempo de vida É tempo de vida É tempo de saber que todo o tempo é bom É tempo de ter cuidado, é tempo de acreditar Só existe um lado, é tempo de estar E mais de hemorragia, dia a dia mais Em forma de inocência, nas manchetes de jornais E a poesia em toda parte, chora e glora em toda arte É o oposto dessas notas, o anjo se engatou É tempo de ver na vida, é tempo de ver no chão É tempo de saber que todo o tempo é bom É tempo de ter cuidado, é tempo de acreditar Só existe um lado, é tempo de lutar É tempo de ver na vida, é tempo de ver no chão É tempo de saber que todo o tempo é bom É tempo de ver na vida, é tempo de acreditar Só existe um lado, é tempo de acreditar Atenção negão, negão, namorado de Cabral Negão, sai com a chave do carro Mas vou retirar do local Lembrando que na próxima sexta Grafite, Isabel Codim E também será se apresentando O Colégio 15 de Outubro da Zona Norte Inventa em você, fica pensando nele Inventa em você, fica chorando por ele Pensa em mim, chora-se por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chora-se por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chora-se por mim Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos chegar no primeiro avião Pode ser uma felicidade Uma felicidade Pra ele, pra mim é você Pensa em mim, chora-se por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chora-se por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chora-se por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chora-se por mim Pra ele, não chora-se por mim Se lembra que eu, amor, do tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Conhecendo a felicidade, a felicidade Pensa em mim, Jorge Bupi Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, Jorge Bupi Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, Jorge Bupi Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, Jorge Bupi Se lembra que eu, amor, do tempo te amo Pensa em mim, Jorge Bupi 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 Virou a minha capacidade Só eu não tenho essa novidade Pensa em mim, Jorge Bupi Gah! 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 Onde voca o anjo do inferno Segundo todo o piro, mas valendo Não duvo em caixão e não uso o capa feita Não gosto de você, não prefiro alimentar Nasir os bichos quando vejo teu pescoço Suga, 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 suga O povo e a mina mora em castelo Vai à praia de bermuda e chinelo Nem sei a onde fica essa tal da Trossilvânia O dia largo tudo e vou morar na Trossilvânia Fazer os bichos quando vejo teu pescoço Suga, suga Suga, suga Só vivo, sangue bom, tempo bem integral Só como um sanduíche sobrenatural Eu curo dos verdentes e uso creme dental Só vivo que essa fama de mal Suga Suga, suga, suga Suga, 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 suga Suga, 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 suga Tenho culpa de ação e não pulo casar feita Não gosto de você, prefiro a limpeita Batir o bicho quando pede que é verdoso Suga, açúcar, açúcar, açúcar Só vi no sangue bom, no tempo integral Já põe um sanduíche sobrenatural Eu cuido dos presentes e uso bem mineral Não sei porquê essa fuma de... Suga, 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 suga Suga, 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 suga Suga, 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 suga Suga, 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 suga Capito! 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 Olá, olá, como é que é, venha me amar Olá, olá, me diz aí, venha me amar Como é que eu, como é que eu Agradecido ao grande ideal Viva meu ponto, coração, indica aí Pra te levantar a mão Meu reto é bom, a união, e o pulmão Pra te levantar a mão Olá, olá, como é que é, venha me amar Olá, olá, me diz aí, venha me amar Olá, olá, como é que é, venha me amar Olá, olá, me diz aí, venha me amar Meu reto é bom, meu coração Cante e levantar a mão Meu reto é bom, a união Cante e levantar a mão Que eu recebo com o coração Cante e levantar a mão Meu reto é bom, a união Cante e levantar a mão A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá! O nosso amigo Gatinho, lá em São Paulo, na Pana Leão! Tem gente do mundo que só quer ambição e poder Tem que ganhar mais dinheiro, não importa pra quê Mas tem gente do mundo que não tem nada de seu querer O mesmo a ter é preciso para sobreviver Toda aquela que só faço tudo o que posso fazer Eu só posso te dar, vou tudo com você Toda aquela que só faço tudo e não é ilusão Nem é poder de galete, eu que tenho tanto no coração Eu, um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor eu vou te dar Eu, um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor eu vou te dar Vem comigo Amor eu vou te dar Eu não ligo Amor eu vou te dar Eu não quero saber Que não tem nada a seu querer Mesmo assim é preciso Para sobreviver Quando aquela é que eu só faço Tudo que posso fazer Eu só posso te dar Quanto por você Quando aquela é que eu só faço Tudo e não é ilusão Sem uma mente clara De vida e santo no coração Eu O cara é muito louco Te quero mais um pouco Amor é só te dar O cara é muito louco Te quero mais um pouco Amor é só te dar Vem comigo Amor é só te dar Eu não lido Amor é só te dar Eu não quero saber Eu não Eu não quero saber Eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não Eu não Eu não Eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não Eu não Aline Todos parabenizaram o nosso terceiro ano Grafita É claro que eu tinha Que eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu sou o Por isso eu sou é que sou a raça de maré Sou levantado e copo no tambor Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco É que sou a raça de maré Sou levantado e copo no tambor Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia A magia da rua é o arco Tem que adentrar que faz com magia Tem que adentrar que faz com magia É que a sua 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 Estados Unidos da América Próximo sábado o Grafita está na Soji E Felipe Camarão Presente Grafita, gravações Renatouque Chegou a vez, vamos juntos a acudir Pois eu não vou andar perto, sabe o desafio Chegou a vez, vamos juntos a acudir Pois eu não vou andar perto, sabe o desafio Levantem uma perna pra dançar Ensaiar pulando sem parar A luz é essa remota sensual Pulando numa perna só Vila um pouco um cachigo de pau Pulando numa perna só Vila um pouco um cachigo de pau Ei, essa é a luz a dançar de pererê Ei, essa é a luz a dançar de pererê Ei, essa é a luz a dançar de pererê Ei, essa é a luz a dançar de pererê Ei, essa é a luz a dançar de pererê Saci, saci Chegou a vez, vamos juntos a acudir Pois eu não vou andar perto, sabe o desafio Chegou a vez, vamos juntos a acudir Pois eu não vou andar perto, sabe o desafio Se a perna cansa Se a perna cansa, você pode trocar 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 Se a perna dançar, você pode trocar E continuar a dançar, pulo pra que pulo pra lá Chupando, cachimbo bem devagar A menina dentro de tudo, você se dá A menina dentro de tudo, você se dá Ei, 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 você é a dança, a dança do perigo Ei, ei, você é a dança, a dançar, a dança do perigo Ei, ei, quando você é a dança, a dança do perigo Ei, ei, você é a dança, a dança do perigo Saci, saci Música Ele trazia na sua cultura um ritmo leve O tagiou o mundo com a dança do reggae Pra chamarca pro mundo do infazinho original Do peço na Bahia, o povo cultivando o carnaval Toda raça e toda energia e toda educação A gente guarda a sua relíquia e nosso coração A gente guarda a sua relíquia e nosso coração Cadê Peter? Cadê Peter? Cadê Peter, Peter? Peter só se foi Cadê Peter? Cadê Peter? Cadê Peter? Cadê Peter, Peter? E o grito ficou Ele trazia na sua cultura um ritmo leve O tagiou o mundo com a dança do reggae Pra chamarca pro mundo do infazinho original Do peço na Bahia, o povo cultivando o carnaval Toda raça e toda energia e toda educação A gente guarda a sua relíquia e nosso coração A gente guarda a sua relíquia e nosso coração Cadê Peter? Cadê Peter? Cadê Peter? Padê Peter? Cadê Peter? technologies' se foi Já te pite, já te pite, já te pite, pite, vim de tu pico. Outro, outro, papapinha, vim de a laica, outro, 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 ia vim de a laica. Vamos nessa! Lembrando que na próxima sexta, grafite e degradê no colégio Isabel Godina e Rocas. Também estaremos no colégio 15 de outubro, próxima sexta, sábado, estamos na Soji. Apoio Grafita, gravações! Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Vem, prosseguir amor, é achar o calor, ninguém sabe me amar. Vem, prosseguir amor, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Vem, prosseguir amor, é achar o calor, ninguém sabe me amar. Vem, o teu sorriso é pequeno, o teu beijo tem veneno, e sai querendo me apaixonar. Vem, prosseguir amor, é achar o calor, ninguém sabe me amar. Ai-ya, ulelelele, ai-ya Ulelelele, ai-ya Como se o tempo, ah-ah-ah Ai-ya, ulelelele, ai-ya Ulelelele, ai-ya Como se o tempo, ah-ah-ah-ah Chikuru Papu, yo-yo Mesmo-tisa la-la-we Chikuru Papu, yo-yo Mesmo-tisa la-la-we Oh, 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 oh Presente, grafita, gravações Presença de Chachel Tento e tento, meu tempo, tento, eu sou vocês a notícia Fiquei em frente no teu meu destino, menino Contigo essa semente, recada no regue Maletechou na minha mente Maletechou na minha mente Maletechou na minha mente Maletechou na minha mente Seus versos sempre um aviso Seus versos sempre um aviso É como são, sem temer as compreensões E é, você está Diz como é que é Você está Diz como é que é Canto e canto, meu canto é só você já Você está Fiquei sentindo o tempo, meu destino Menino, continuo Essa receita enricada no ringue Que o Malen deixou na minha mente Que o Malen deixou na minha mente O Malen, eu brilho a volta e se lembrou Do Deus, seus versos sempre um aviso Seus versos sempre um aviso É como são, sem temer as compreensões E é, você está Diz como é que é Você está Diz como é que é O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou O Malen, eu brilho a volta e se lembrou Já, espete! Vem se queira coisa que saiu do rio Na dança ele surgiu Já no seco abriu a boca Me assustou Eu falei Jacara, jacara no seco anda De olhos arregalados E dentes afiados Traz branco verde natural A beleza limpa Perigoso e traiçoeiro Jacara é sempre o medo De que se aproxima De ser vontade natural Jacara, jacara no seco anda 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 Perigo se traz do erro E a cara traz sempre o espelho De que se aproxima Sueridade natural E a cara, a cara do secuamba E a cara, a cara do secuamba E a cara, a cara do secuamba E a cara é do secuamba E a cara, a cara 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 do secuamba Oh, oh! Presenta o rei da maranha, Murilo E o rei das galinhas, também o rei da marola Jacaré, jacaré Jacaré, jacaré no seco Jacaré no seco Jacaré 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 E o grafite da gravação Grafite Vai ser todos os domingos aqui Rock Dance a partir das 6 da tarde até 10 da noite Com banda Grafite Estou tão apaixonada por um negro enfermoso Quando ele sai de casa, guarda novo Estou tão apaixonada por um negro enfermoso Quando ele sai de casa, guarda novo Estou tão apaixonada por um negro enfermoso Quando ele sai de casa, guarda novo Estou tão apaixonada por um negro enfermoso Quando ele sai de casa, guarda novo Ai, ai, ai Esse negro lindo Que me beija louca Quando me abraça Me deixa louca Esse negro lindo Que me beija louca Quando me abraça Me deixa louca Estou tão apaixonada por um negro precioso Quando ele sai de casa, guarda novo Estou tão apaixonada por um negro precioso Estou tão apaixonada por um negro precioso Ai, ai, ai Esse negro lindo Que me beija louca Que me abraça Me deixa louca Se o negro lindo Que me beija louca Ai, isso negro lindo Quando me abraça Me deixa louca Ai, que grito lindo Me abraça Me beija Me beija louca Ai, que grito lindo Eu te recomendo, que me deixe a cura Me abraça, me deixe a louca